Fala minha gente, tô live aqui, será? Acho que tô, né? Eu tô fazendo um teste aqui porque eu fiz uma live hoje com o Wilson e ele não tava conseguindo me adicionar na live do Instagram e resolvi fazer um teste aqui só pra ver se isso aqui funcionava. Eu quero aproveitar e só pra dar um update pra vocês sobre o tema que eu falei na última postagem de ontem, né? Que eu coloquei e falei sobre a ideia que eu tava tendo na cabeça, sobre a gente formar uma comunidade legal, sobre a gente pensar em juntar um grupo de pessoas bacana pra gente fazer algumas coisas com os cachorros, coisas que a gente normalmente não faz, né? E hoje a gente fez uma reunião com o pessoal, fiz uma reunião com o pessoal do Bangalô pra gente falar um pouquinho sobre isso. Boa noite, minha gente, surpresa, nunca faço live aqui, nem sei como faz live direito no Instagram, mas tô aqui com a Ema pra gente falar um pouquinho sobre isso. A gente pensou num formato bem legal e eu acho que vão ser coisas bem bacanas, principalmente se a gente pensar que a gente fala bastante sobre possibilidades, né? O que a gente pode fazer com os nossos cachorros, a gente às vezes acaba falando muito sobre o que a gente não deveria fazer, os lugares que a gente não deveria ir, mas eu acho que muitas vezes o que falta é essa oportunidade. Do que que então, já que tantas coisas hoje em dia não necessariamente funcionam bem, quais são as coisas que funcionariam bem, né? Que tipo de programação seria legal se a gente pensasse num contexto social de pessoas que têm cachorros, né? Então, pensando muito numa programação pra pessoas, eu acho que esse vai ser o ponto dessa programação que a gente vai fazer. Então, o que que a gente pensou? A gente pensou num formato bem legal, são encontros com pessoas que têm cachorros, que pensam da mesma forma, que concordam e entendem, estão alinhados muito com esse nosso pensamento de disciplina e da gente promover situações onde os cachorros vão estar mais seguros e as pessoas também e a gente poder introduzir cachorros num contexto mais bem controlado e eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Então, o que a gente vai falar, como é que a gente vai organizar isso, na verdade, né? A gente vai fazer uma página no site do Indog, explicando tudo direitinho como é que vai funcionar, como é que vai ser a dinâmica dos encontros, a gente tá pensando em fazer uma vez por mês pra começar com um grupo de pessoas bacanas pra gente sentar, levar os cachorros, conversar. Não vai ser farra, não vai ser festa de todo mundo sair correndo pra lá e pra cá. Eu quero que seja muito uma coisa de pessoas, de pessoas juntos, né? Na verdade, se a gente parar pra pensar, vai ser muito aquela ideia de grupos de pessoas mesmo. Acho que tem muita coisa voltada pra ideia dos cachorros só, né? Ah, vamos juntar os cachorros, caminhada, isso e aquilo. Na verdade, eu quero que seja pras pessoas. Eu acho que a gente precisa ter mais diálogo. Eu acho que a gente precisa entender mais como as pessoas funcionam, qual o pensamento das pessoas, o que é que elas esperam da vida dela com os cachorros. Trocar ideia, tirar dúvidas, falar sobre as coisas que a gente gosta. E... deixa eu pôr a Ema aqui. Falar sobre as coisas que a gente gosta, falar sobre o que a gente pensa. É... criar programações pra gente, né? Eu acho que diálogo talvez seja uma das coisas mais importantes e uma das coisas que a gente precisa ter mais, né? Ó, gente, é o Marcelo, o Paloma, ó a galera aí. Boa noite, gente. Tô estreando aqui nesse live de Instagram, que não é uma coisa que eu tenho muito hábito de fazer. Boa noite, minha turma, boa noite. Eu gostei bastante, fiquei super surpresa com a resposta de vocês. Não imaginava que tanta gente fosse se interessar. E eu acho que parte disso é porque a gente acaba vivendo um mundo muito isolado, né? Quando a gente tem cachorro e a gente começa a entender certas coisas, a gente começa a entender como certas coisas acabam sendo prejudiciais na dinâmica com os cães, se a gente não faz do jeito certo. E eu acho que mais do que a gente falar, mais do que a gente falar sobre fazer do jeito certo, tem muito da gente começar a fazer, né? Por que que não? Eu acho que é o momento da gente começar a criar essa cultura de ter encontros mais organizados com pessoas que têm cachorro, a gente poder fazer caminhadas juntos, a gente poder sentar e ter os cachorros tranquilos no lugar enquanto a gente toma um café, come um sanduíche, bate-papo sobre a vida, né? Às vezes parece tudo tão sério o que a gente faz aqui, a gente tá sempre, principalmente a gente fala sempre de disciplina, de correção das coisas que a gente precisa fazer, mas talvez a gente, nós pessoas, né? Estejamos precisando de momentos como esse, de mais sossego, de mais tranquilidade pra gente conversar, né? Se conhecer melhor. Vários de vocês eu conheço por aqui, pela internet, a gente conhece pelas redes sociais e tudo. Algumas das pessoas eu conheço pessoalmente, principalmente a galera que veio pros cursos, mas muita gente, a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, a galera que veio, que fez o webinário, enfim. Então eu acho que vai ser legal. A gente conversou bastante sobre isso, sobre um formato bacana, lugar, o que fazer e tudo mais. Então não vai ser uma coisa extremamente elaborada, mas vão ser encontros, a gente pode fazer caminhadas juntos, a gente pode sentar e bater papo, e os cachorros estão no place, tomando solzinho, e a gente conversa. Eu acho que diálogo é tudo, né, gente? Se a gente parar pra pensar hoje, principalmente nesse último período, as pessoas ficaram tão isoladas, tão sozinhas, né? As conversas acabaram ficando sempre por trás de uma tela de celular, por trás de uma tela de computador, e... Venha, venha sim, vai ser muito legal. A gente vai fazer uma coisa bem bacana. Eu quero conhecer vários de vocês. Eu acho que é tão legal a gente poder ir pra essa próxima etapa, né? É ótimo que a gente tenha a oportunidade de conversar à distância, e de bater papo, e eu responder as perguntas de vocês aqui, seja pelo Instagram, pelo YouTube, assim vai, mas pra gente poder sentar de verdade, se conhecer, eu acho que a gente precisa disso, né? Então vai ser bem legal, vai ser bem massa. Eu espero que vocês venham. Quem sabe a gente não faz com mais frequência, né? Se a gente começar a ter uma turma bacana, de repente vai ficar bem legal. E a gente precisa desse suporte, né, gente? Se a gente parar pra pensar, ninguém anda sozinho, sem suporte, a gente acaba enfraquecendo, principalmente o pessoal jovem, né? Os adestradores mais jovens, e os donos de cachorro. O pessoal que tá começando agora, eu vejo muito dessa dúvida nos clientes que eu atendo, mesmo quando as pessoas entendem, né? Quando a gente fala sobre essas limitações, da ideia de socialização que as pessoas têm, sempre tem aquela dúvida, né? Poxa, mas... Beto, eu vim morar no Rio. Sabe, Beto, eu tava lembrando hoje, lembra de uma propaganda que tinha? Vim pro Rio, vem pro Rio. Você tem que vir aqui também. Bom, o Beto tá vendo a visita pra gente aqui, né? Se eu for pro Rio, eu quero ficar lá na sua casa, viu? Eu telefonio e aquele do seu telefone vintage. Eu acho que a gente precisa disso, né? De se conhecer mesmo, né? É tão... É tão... É tão difícil a gente ficar tão de longe, né? Principalmente quando a gente se identifica com as pessoas, sente que as pessoas são parceiras. Eu acho que eu tenho vários parceiros que eu posso considerar meus grandes parceiros e amigos aqui na internet. Mas sem a gente... Sem a gente se conhecer de verdade, sempre fica esse pedacinho faltando, né? E eu acho que eu quero preencher um pouco dessa lacuna aí pra que a gente possa bater um papo, se conhecer melhor e falar sobre pessoas também, né? Tanto a gente acaba ficando tanto no universo dos cachorros que a gente se esquece. A gente sempre coloca os cachorros no primeiro plano. E eu quero ouvir de vocês, bater papo, saber sobre o que vocês gostam, ver os cachorros de vocês, saber do progresso de vocês, vida, carreira de vocês, enfim, tanta coisa pra gente conversar, né? Eu acho que o universo da gente é... Principalmente pra gente que trabalha com cachorro, a gente vê tanto a vida das pessoas. É um trabalho bem íntimo, né? A gente vai na casa das pessoas, a gente vê a dinâmica das pessoas, enfim. E a gente acaba, às vezes, não tendo essa oportunidade. Quando a gente perguntou pra quem te segue fora do Brasil... Ah, olha, quem sabe a gente não faz uns encontros virtuais também. Pode ser, né? Afinal de contas, tem bastante gente fora de São Paulo, tem gente fora do Brasil. De repente, a gente pode fazer umas conferências via Zoom também. Todo mundo toma seu cafezinho, toma seu refrigerante, seu chá, seu drink, o que quer que seja. A gente pode fazer também. Olha, quem me conhece sabe que eu adoro conversar. Então, se você quiser sentar e bater papo comigo, eu fico a tarde inteira conversando. Eu gosto muito de saber histórias das pessoas, enfim. Conhecer as pessoas mesmo. Então, cachorro acaba sendo o cavalo de troia, né? Que leva a gente pra vida das pessoas. E, como eu tava falando, é tão íntimo que a gente faz, né? A gente vê a dinâmica familiar. Muitas vezes a gente vê conflitos familiares, vê dificuldades das pessoas, fragilidade de membros da família. Essas coisas são... Tem um impacto na vida da gente. E, às vezes, a gente fica de fora só. A líder falou assim, conhecer de verdade faz toda a diferença. A mente conhecer, conhecer pessoalmente. Ai, que bom, que bom. Eu gosto de conhecer todo mundo, né? A gente faz essa parceria aí. E conhecer a pessoa na sua frente, bater um papo é tão legal. Eu gosto tanto... Talvez essa seja a parte que eu mais gosto se a gente pensar nos cursos, né? A gente, às vezes, assiste o canal e vê os vídeos. Mas, às vezes, a pessoa vem, poxa, já assisti isso tudo e tal. É tão bacana a gente ter a oportunidade de ter as pessoas perto. Então, eu acho que eu quero promover um pouco disso. É como eu falei. Durante muitos anos, a gente quebra a cabeça e bate a cabeça e pensa como é que... Por que que todos esses lugares pra cachorro são um caos? Por que que a gente não pode ter a oportunidade de ter um lugar mais bem organizado? Uma situação onde os cachorros não estão em risco, não estão uns em cima do outro. Os cachorros podem relaxar na presença de outros cachorros. Então, formar essas comunidades eu acho que faz toda a diferença. E assim, até pra vocês que estão fora de São Paulo, por que que vocês não fazem isso também por aí, né? Eu acho que pode ser um modelo legal pra todo mundo. Todo mundo pode se beneficiar. A gente pode se aproximar mais. A gente pode criar novas amizades. A gente pode explorar coisas diferentes. Ainda mais agora, né? Se você pensar assim, a gente tá num momento de economia frágil. Tudo frágil, né? Quem sabe você não é uma pessoa, sei lá, que faz uma coisa legal, traz pras pessoas conhecerem o seu produto. Quanta gente que eu conheço produz guia, coleira, ou faz coisas desse tipo. Venham mostrar o produto de vocês, fazer amizade, conhecer uma galera. Por que não, entendeu? A gente se sente sozinho nessa profissão. Eu tava falando sobre isso com o Tiago e a Renatinha hoje. É uma profissão solitária. A gente tá sempre atendendo as pessoas, a gente sempre tá dentro da vida íntima das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fica muito só. É um trabalho que consome muito você, principalmente pra gente que faz conteúdo virtual, tá sempre na internet. Então, juntar pessoas e ser gente um pouquinho, né? Que eu acho que é o que falta pra gente nessa hora. A gente se aproximar um pouquinho mais e fazer parte um pouco mais um da vida do outro. Mas o que vocês acham? Vocês que estão aí, se vocês quiserem dar algumas dicas de coisas que vocês acham que seria bacana, eu tô aberta, super aberta a ouvir a opinião de vocês, como sempre, né? Eu gosto muito de ouvir o feedback de vocês. Júnior falou parabéns e faz um ótimo trabalho. Obrigada, Júnior. Obrigada de coração. Eu realmente hoje, até na live do... Ai, São José dos Campos também. Poxa, eu adoro. Você sabe que eu não conheço quase nada de São Paulo. Eu moro aqui há 12 anos e eu acho que... Eu acho que se eu fui pra praia duas vezes é muito. Tanara, meu bem. Tanara falou, Caxias do Sul vai ter esse espaço de convivência e desenvolvimento de tutores. Isso, Tanara, vai ser massa. Eu acho que é muito bom a gente pensar nessa convivência de pessoas, né? Hoje eu tava falando isso na live que eu fiz com o Wilson, uma pessoa muito querida também. E a gente ter a oportunidade de trocar ideia e falar sobre as nossas experiências e entrar talvez um pouco mais do lado pessoal. A gente tava falando sobre isso que eu acho que muita coisa que tem de uma forma de transborda, né? Pro lado do trabalho com cães é a questão cultural, a forma como as pessoas se tratam, como elas convivem entre elas. A gente tá vivendo num mundo onde todo mundo tá muito isolado, dentro da sua própria opinião, todo mundo muito fechado dentro da forma como pensa. E as pessoas ficaram muito defensivas, talvez, né? E a gente acabou perdendo um pouco dessa coisa que a gente tinha antigamente pré-era celular. O Manny falou, vê, será muito bem-vindo até aí. Ah, eu quero conhecer sim. Todo mundo me fala super bem do interior aqui de São Paulo, mas eu tenho que explorar um pouquinho isso mais. A gente fala sobre essa coisa da limitação da gente às vezes aceitar o posicionamento de outras pessoas, entender como as pessoas funcionam mesmo, né? Eu falei sobre isso na live do Wilson hoje, a gente tava conversando sobre essa coisa do julgamento ali. Várias vezes eu atendo pessoas que se sentem muito pressionadas pela opinião dos outros, né? Então, ah, Francisco falou, eu sou de Goiânia, eu gosto muito do seu trabalho. Parou, obrigada, Francisco, obrigada de coração, obrigada de verdade. As pessoas se sentem pressionadas, né? Pela opinião ali, pelo julgamento dos outros. Então, muitas vezes eu já percebo situações que começam com alguns dos meus clientes da pessoa sentar e falar, poxa, Raquel, eu fico sem graça de pedir pras pessoas não passarem a mão no meu cachorro, eu fico sem graça de pedir pras pessoas não interagirem ou de dar um pouco mais de espaço pra mim com o meu cachorro. E são coisas que eu acho que a gente tem que explorar e pensar, né? Por que que em sociedade hoje a gente vive dentro dessa limitação? Por que que não existe esse respeito, às vezes, pelas pessoas que não querem essa interação dessa forma com o cachorro? E sabe o que eu acho engraçado? Hoje eu tava passeando com a Ema, encontrei um amigo meu que é um profissional que trabalha com alguns cachorros aqui no bairro, de vez em quando eu cruzo com ele e converso e hoje a gente ficou horas conversando. Ele tava caminhando com três cachorros, eu tava com a Ema, a gente foi caminhando junto e foi conversando e eu sempre falo pras pessoas que o cachorro aproxima você das pessoas, não pelo cachorro em si, mas, desse, todo esse tempo, eu tava com a Ema, ele tava com mais três cachorros, os cachorros não interagiram, mas eles caminharam juntos, a gente sentou na sombra e conversou, eles tomaram sol juntos, são super experiências legais as vezes que a gente vive e a gente não para pra pensar que, ao invés de fazer disso um evento para os cachorros que estavam ali naquela situação, a gente conversou sobre várias coisas bacanas, a gente é mais ou menos da mesma geração, a gente tava falando de coisas que a gente lembra da fase quando a gente era mais jovem, Paulo, querido Paulo, grande Raquel, recebo um abraço do Nordeste, querido, beijo enorme pro meu Nordeste todo aí, e as vezes a gente deixa de conversar, eu vejo aqui no bairro tem um grupo de pessoas que sempre normalmente saem no mesmo horário e tudo, mas eu sempre notei que a dinâmica é sempre muito voltada pros cachorros, vamos descer todo mundo pros cachorros brincarem, vamos descer todo mundo pros cachorros interagirem, mas as vezes as pessoas perdem a oportunidade delas conversarem nessas situações, eu acho que é isso que eu quero resgatar um pouco com esses encontros se a gente parar pra pensar, porque quantos encontros de cachorros existem hoje em dia, e a gente acaba não vendo as pessoas se comunicarem nesses encontros, a gente acaba vendo tudo girar sempre em torno do cachorro e acaba sendo uma coisa complicada, Daniel falou, as pessoas acham que cachorro tem que ser amigo de todo mundo, exato Daniel, as vezes assim, estar com o cachorro numa situação é o suficiente, as vezes só o fato do cachorro estar presente ali já é o suficiente, não precisa de mais do que isso, e pra Emma é muito legal todas as vezes que isso acontece, porque ela é uma cachorra mais impulsiva, ela quer ir em cima de todos os cachorros, ela joga ainda, e todas as experiências que ela tem quando ela é exposta a esses outros cachorros e ela aprende a segurar a onda dela e ficar ali de boa, é tão maravilhoso pra ela, e você tira mais disso no lado pessoal se você parar pra pensar, se a gente fizesse um paralelo que é essa história da projeção que a gente fala bastante, né, quando a gente espera tudo do cachorro, a gente perde a oportunidade de ver o que a gente pode ter das pessoas, né, eu as vezes eu tenho esse diálogo com algumas famílias que eu atendo, principalmente pessoas que são casadas e tal, e eu sinto as vezes que uma das pessoas sempre gravita muito pro cachorro, e eu sempre pergunto e vocês dois, né, porque que vocês não conversam mais, porque que vocês não dedicam mais tempo um pro outro, é esse peso que a gente coloca sempre no cachorro que eu acho que acaba no fundo do fundo prejudicando os próprios cães, eles estariam muitas vezes melhores na posição de coadjuvante do que qualquer outra coisa, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, Kika, vem pra cá, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, né, se a gente tiver isso em mente, as coisas vão ficar mais fáceis pros cachorros da gente, e eu acho que se a gente começar a fazer esses encontros, isso começar a acontecer, e a gente materializar isso, todo mundo vai começar a ver o resultado, do que eu sempre falei aqui, do que a gente fala, o pessoal do Bangalô e tudo mais, que é, a gente faz isso, eu faço bastante isso com eles, a gente às vezes vem no Terra Fruta, bate um papo, às vezes eu vou lá, a gente fica conversando, e não é, o evento não é voltar pensando nos cachorros, é a gente vai trocar ideia e conversar, a gente vai falar sobre as nossas experiências, como foi nessa semana, mas os cachorros vão fazer parte disso, talvez, se esse conceito ainda foi muito abstrato pra muita gente que me acompanha aqui, ver isso acontecer, talvez seja uma coisa muito legal, e eu quero que vocês tenham essa experiência, porque eu sei que depois que você tem essa experiência, você pensa diferente, e as pessoas às vezes, nossa, nunca imaginei que eu pudesse sentar, sei lá, num restaurante, num bar ou em qualquer outro lugar, e meu cachorro tá deitado aqui tranquilo, e não encheu o saco de ninguém, então, eu quero que vocês tenham essa sensação, essa experiência, então, os encontros que podem eventualmente ser de 15 em 15 dias, ou até com mais frequência, dependendo de como for a resposta de vocês, eu acho que vai ser muito legal, isso vai ser ser fantástico, essa ideia sensacional, obrigada, obrigada de verdade, olha gente, de coração, hoje eu tava falando com o Wilson na live, a gente tava falando sobre isso, né, eu não necessariamente faço parte do grupo de adestadores que entrou nessa profissão, porque eu tinha um cachorro problema, Samara e Cássio, como é que vocês estão, gente, que bom que vocês estão aí, o Zico, pra mim, foi um cachorro, eu tive cachorros na minha infância, mas não eram meus cachorros, né, minha avó tinha cachorro, então, mas eu acho que a gente tem essa possibilidade de entender isso melhor quando a gente tem o primeiro cachorro, ele foi sim um cachorro desafiador em vários aspectos, mas ele também foi um cachorro extremamente diferente, assim, no sentido de facilidade, ele sempre foi muito confiante, foi muito, se adaptou muito bem em situação social, mas eu entrei muito pelo que eu tirei dessa experiência com ele, não no lado problemático necessariamente da coisa, mas talvez até mais no outro lado, vamos dizer assim, positivo de relação com o cachorro, porque eu fazia muita coisa com ele na rua, e eu comecei, quando eu comecei a trabalhar com o cachorro, eu não focava tanto, eu não tinha uma relação muito verbal com meus cachorros, eu ainda não tenho, eu tenho menos, eu tenho mais talvez do que eu tinha antes, mas eu tinha menos na época, era uma coisa muito instintiva, assim, e eu me lembro que quando eu peguei o Zico, eu realmente queria sair, eu queria ser cachorro pra fazer coisas comigo, apesar do Baccarraud não ter muito esse perfil, mas o Zico adorava essas coisas, então, na época tinha a locadora de vídeo, era uma locadora toda sexta-feira com ele, tudo que você puder imaginar aqui no bairro, eu fazia com ele, chaveiro, loja, todo mundo deixava ele entrar na loja, todo mundo adorava ele, então, eu via aquela experiência, eu falava assim, cara, como eu queria que as pessoas tivessem essa mesma experiência, né? Daniel falou, esses encontros vão ser muito bons, pra quê? Pera que todo mundo, vem aqui visitar a gente, Daniel, quem sabe você venha um final de semana aqui, e eu queria que as pessoas experimentassem isso, e eu via a dificuldade que as pessoas tinham com os cachorros delas, né? Essa coisa de, meu cachorro não fica quieto, ele não para, ele não senta, eu sento em algum lugar, ele faz xixi, e, claro que pra mim, foi necessário passar por vários outros cachorros de outras pessoas, e ver aonde as pessoas estavam errando, né? E, no fundo, no fundo, a experiência com cachorro é pra você, no sentido de, o cachorro trazer você pro mundo lá fora, pra tirar você dessa, dessa, dessa concha que às vezes a gente se prende, né? De, eu vou ficar aqui no meu mundo com o meu cachorro, ou eu não vou sair porque o meu cachorro reativa XYZ. Talvez, uma das lições é o cachorro vem pra você superar certas coisas, não pra você ficar prisioneiro delas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa mais importante. Venha, Daniel, vai ser massa, quem sabe, você pega uma passagem mais barata, ou vem de carro, e vem passar dois dias aqui, bater papo com a gente. Eu realmente quero muito, cara, fazer essa comunidade existir, de verdade, porque, eu vou falar, eu sinto falta de bater papo com as pessoas, sou o pessoal do Bangalô que me atura muito pra conversar, mas, eu sinto falta de sentar e trocar ideia e conversar sobre a vida das pessoas, porque a gente acaba ficando distante, né? Tudo sempre o cachorro, tudo sempre o cachorro, e a gente esquece um pouco da gente. Samara e Cassi falaram, acho que todos começamos com nossos logros, o melhor que queremos proporcionar. É, todo mundo tem um início de profissão da sua história, sim, mas, talvez ele não foi o cachorro problemático, que fazia milhares de coisas bizarras, ele, ele me trouxe mais perto de um universo mais real, que eu achava massa viver com cachorro, que é poder sair na rua, poder bater papo com alguém, eu ia muito nas padarias aqui, sentava na calçada, ficava horas com ele lá fora, ele, ele não era um cachorro de exercício físico, porque ele era mais pesadão, não gordo, mas, ele era magro até, mas, o corpo do Bacirão de um corpo pesado, né? Então, eles não são cachorros de atividade física forte, mas, ele gostava dessas situações, de gente, vamos sentar, e bater papo, vamos num restaurante, eu criei esse hábito por causa dele mesmo, e eu sinto que muita gente quer isso, mas, os obstáculos que hoje impedem as pessoas de fazer isso, estão dentro daquela coisa onde a gente pensa que, se o cachorro não é capaz de fazer isso, então, existe uma limitação com ele, então, eu não vou fazer, versus a gente pensar, o cachorro tem uma limitação aqui, eu posso trabalhar em cima disso, para o cachorro superar, e aí sim, ele fazer parte de uma vida bacana, e eu acho que, às vezes, a gente fica preso nisso, eu uma vez atendi uma família com o caso de um cachorro que entrou na família por conta de uma situação específica, de lado emocional, e assim vai, e eventualmente, quica, eventualmente, eu tive o que, a coisa começa a fluir bem, mas quando não flui, às vezes, a reação natural das pessoas é retrair, tipo assim, já que eu não estou bem, eu vou manter o meu cachorro fechado aqui comigo, e isso nunca é a solução, e eu quero destravar essas pessoas, a gente fala de destravar o que a gente falou, mas a gente tem que destravar as pessoas, entender o que é que está, o que é que cria essa limitação nas pessoas, muitas vezes, eu tenho essa conversa, a gente falou sobre isso na live do Wilson, às vezes, a pessoa tem uma imagem super ruim da caixa de transporte, por exemplo, ou uma percepção super ruim de um outro equipamento de treinamento, ou às vezes, da própria ideia de obediência, né, se você parar pra pensar, às vezes, a pessoa fica, você, sei lá, tá treinando o seu cachorro a deitar, e você, sei lá, quer inserir o double down pro seu cachorro, e a pessoa fala assim, coitado do cachorro, vai ficar deitado, e eu quero entender o que que acontece, eu realmente quero entender assim, por que que você enxerga isso como uma coisa ruim, é isso que eu queria, que eu acho que é esse diálogo que a gente tem que começar a ter com as pessoas, né, porque quando você entra nessas razões, nesses motivos pelos quais as pessoas têm essa resistência, você começa a tocar aonde, no botão que precisa ser tocado, talvez, que é assim, por que que as pessoas pensam assim, por que que existe essa resistência, o que que faz com que você coloque essa percepção tão ruim, simplesmente numa posição que o cachorro tá, às vezes, a gente falou sobre isso também, essa coisa do, sei lá, três, quatro cachorros no place, coitado, por que coitados, por que que essa imagem remete você pra essa sensação ruim, versus que massa eles tão bacanas, e a gente começou a analar do isso, hoje a gente começou justamente falando sobre percepção, né, que é o que muita gente acredita às vezes ser positivo, muitas vezes não é, o que muitas vezes as pessoas enxergam como negativo, às vezes é positivo e por aí vai, então, percepção é tudo, e eu acho que assim, se a gente não, não mexer nessa esfera nossa, a gente talvez nunca realmente tenha sucesso com os cachorros, e tem tantos cachorros no mundo, tantas pessoas que eu sei que querem fazer do jeito certo, e tem seus altos e baixos, e tem suas dificuldades, se a gente não dedicar tempo pra ouvir essas pessoas, talvez a gente nunca encontre a solução, e a solução sempre vai estar nas pessoas, e na forma como as pessoas enxergam a vida com canje de forma geral, tem gente que enxerga a própria noção de treinamento pra canje, eu quero ter essa conversa num a um, eu quero ter pessoas do meu lado, e eu quero sentar e ouvir, realmente entender o que que rola na cabeça das pessoas, até onde tem um entrelaço pessoal e emocional em tudo isso, Samara falou, hoje escutei de uma tutora, que ela vê o quanto vive melhor agora com o calmo, é isso, é bem isso mesmo, Leste falou, seu trabalho é lindo, acho que o Jamara fez todos os seus vídeos nos últimos anos, parabéns, obrigada, obrigada de coração, Samara, você tá, é isso mesmo, eu acho que essa mudança, às vezes, tem gente que me pergunta, às vezes, o que acontece numa consulta, né, e por exemplo, como é que uma consulta, por exemplo, por Skype, pode ser produtiva, já que você não tá com o cachorro, porque muitas vezes, são essas pérolas que você tira dentro de um diálogo que vão te fazer entender ou não, se até onde aquela pessoa tá disposta a ir, ou a família tá disposta a ir com o cachorro, né, e isso é tão importante, cara, tão importante, não só pra gente, nós profissionais, mas pra, mas pra os donos de cachorro, que às vezes, são bombardeados, estão com tanta informação, que eles acabam retraindo e ficando com medo, né, de falar certas coisas, medo de fazer coisas diferentes com os cachorros deles, né, então, vai ser importante, vai ser super importante, mas ó gente, fique à vontade, eu sei que eu sou, eu não sou, o Instagram não é assim a minha ferramenta que eu masterizo mais, vira e mexe, tem milhares de mensagens no direct que eu não vejo, mas podem mandar, assim, sugestões, tá, coisas que eu acho que vocês de repente querem que aconteça nos encontros, se vocês querem falar de assuntos diferentes, se vocês querem sugerir coisas diferentes, eu acho que a comunidade é isso, é pra gente se ouvir, tá, Samara falou, essa é a tutora, estamos atendendo só online, é uma mudança incrível quando a pessoa é dedicada, é isso, é isso mesmo, Márcia falou, acho que você treina no nosso tutores pra entender melhor o nosso corpo, é, mas eu acho que essa é a mensagem, viu Márcia, é, o que a Samara falou é super importante, às vezes a gente não entende o quanto, né, dá pra se tirar de um atendimento à distância, porque não é tanto o cachorro, o cara não é, claro que a parte do cachorro é super importante, eu sei que tem pessoas que tem dificuldade no manuseio, segurar guia, essas coisas todas, mas isso talvez seja a segunda etapa, ah, eu falo isso no curso de resolução de problemas, né, que é a etapa zero, que é a intenção, e às vezes a descoberta da intenção rola num diálogo, quando eu falo de intenção, assim, todo mundo procura um profissional que, teoricamente, eu quero resolver esse problema, mas a resolução do problema em si é um processo pessoal pra várias pessoas, eu já atendi pessoas que demoraram dois anos pra aceitar a caixa de transporte, ou pra, de repente, estarem à vontade com a ideia de restringirem o cachorro, de repente, numa outra situação, ou caminhar de uma forma diferente, por aí vai, tá? Então, o diálogo é demais, cara, é muito importante mesmo, aliás, os webinários estão sendo massa, quem que, a galera que tá na minha comunidade do Apoia, se quem não conhece, é um site que chama apoia.se barra educação canina, tudo junto, quem gosta do meu trabalho pode entrar lá e apoiar meu trabalho, quem apoia com 50 reais ou mais, pode ver todas as aulas do webinário, todas, de todas as turmas, tá tudo lá, esse é um exercício legal pra quem quiser ver como essa dinâmica acontece, como essa dinâmica flui, né? E como vocês vão ver a dinâmica toda acontecendo da conversa com as pessoas e não é manipulação, não, gente, é conversa mesmo, é conversa mesmo, é você entender de onde vem a impressão que a pessoa tem, a percepção que a pessoa tem do cachorro, muita gente comprou o cachorro, trouxe o cachorro pensando uma coisa e tudo se modifica, então, muitas vezes essa relação, ela tem uma mudança drástica que é de, eu amo meu cachorro 100% e eu faço tudo por ele pra eu não tolero mais esse cachorro porque a vida ficou insuportável com ele, e aí você tem que entender esse caminho, aí você vai entender onde as coisas aconteceram, ou mesmo quando a pessoa ainda tá presa nesse mesmo primeiro momento de eu estou disposto a passar por tudo de errado que o cachorro faz pra eu não ter que corrigi-lo, e aí você enxerga essa transposição de sensação que você põe no cachorro que na verdade é sua e assim vai, né, Samara falou, a mudança pessoal depende de como cada um tá aberto e flexível pra ouvir e disposto a readaptar sua vida com o cachorro, com certeza, tem a readaptação, tem a gente se reeducar em relação a relação com os cachorros em si, olha gente, um momento raríssimo pra vocês verem, ó, da Lúcia com ele, isso acontece uma vez por ano e a Lúcia não tem muita paciência pra ela, mas, é, 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 mas o que a gente vê é isso, acho que o diálogo tem muito valor e eu quero realmente que a gente tenha mais desse diálogo, eu acho que eu vou vir aqui de vez em quando fazer umas lives aqui no Instagram porque eu acho que dá pra salvar no IGTV e é uma outra forma da gente se comunicar melhor, talvez das minhas plataformas é que fique mais negligenciada o Instagram porque eu acabo fazendo mais o YouTube e o Facebook e o Instagram acaba ficando meio de lado, mas nesse sentido de interação ao vivo com as pessoas, né, é porque eu, eu não, é como eu te falei, é como eu falei pra vocês, não é onde eu mais, eu não passo muito tempo no Instagram por causa disso, eu não, não acabo não gravitando tanto pras mensagens, mas eu acho que é um lugar legal pra gente conversar, mas é mais ou menos isso, tá gente, fiquem de olho no site, eu devo postar o link pra vocês provavelmente nos próximos dias e a gente vai organizar direitinho os encontros, mas como eu falei, fiquem à vontade pra dar sugestões, nenhuma pergunta é boba, tá gente, nenhuma dúvida é boba o suficiente, às vezes a gente fica, ah, essas perguntas são muito simples, mas eu realmente quero entrar na esfera pessoal e eu quero entender como vocês se sentem em relação a isso, tem muita gente que me manda pergunta honestamente falando, poxa Raquel, você podia explicar um pouco melhor, uma vez uma pessoa muito querida mandou essa pergunta, queria que você explicasse um pouco melhor essa coisa de ir contra a natureza dos cães, não tem problema gente, eu tenho uma boa vontade de explicar, eu realmente quero que vocês entendam e às vezes tem muito desse link com o lado pessoal, eu acho que a gente precisa muito tocar nisso, Samara falou, quero saber mais sobre a comunidade, tá disponível a proposta já, eu vou, devo colocar amanhã no ar, viu Samara, eu tô, é que hoje não deu tempo, foi super corrida, essa semana tá bem atrapalhada, mas eu acredito que amanhã já esteja no ar, e aí eu vou explicar, e assim, vocês até me deram uma ideia legal, de repente a gente pode fazer uma versão virtual, pode ser uma coisa legal também, de repente pra incomodar a galera que tá fora, vai ser ou contato físico, mas pelo menos a gente pode fazer no Zoom, dá pra botar bastante gente no Skype também, dá pra fazer, Mene falou, tive eu direto pra você, ah, vou ver, vou ver, vou ver sim, vou dar uma olhadinha tudo certinho agora, esses últimos dias foram bem corridos, mas a gente tinha coisa pra fazer, a gente vai começar agora a turma de curso online do curso de colo eletrônico, enfim, mas se eu tô atrasada, se eu não respondi nenhuma mensagem, vocês que me mandaram direto, se eu não respondi, eu vou voltar e vou olhar, tá gente, mas a forma mais fácil de falar comigo é por e-mail, se vocês tiverem mais urgência assim de falar comigo, manda e-mail, contato, arroba educaçãoconina.org, e-mail eu olho toda hora, é, o Instagram eu olho o tempo todo, mas se for uma coisa muito urgente, podem mandar e-mail pra mim, e eu respondo pra vocês, tá, Samara falou ótimo, obrigada, sim, bora, de repente no Zoom vai ser legal também, a gente pode fazer uma versão assim, mas pra quem tá aqui em São Paulo vai ser bem massa também, quem sabe vocês quando estiverem aqui em São Paulo podem ver a ideia de a gente fazer isso com bastante frequência, começar de repente uma vez por mês e experimentando assim um pouquinho mais, a outra reclamando aqui, ó lá, dá tchau pra todo mundo, esse exemplo é bom, a Lúcia não gosta dela, tá, você não tem muita paciência não, mas a gente tá aqui, elas conseguem conviver bem, isso é o mais importante, respeito é a coisa mais importante de tudo, né, gente, mas é isso, não vou tomar muito tempo de vocês, já tá bem tarde, eu também tenho que dormir amanhã, eu tenho uma consulta cedo, mas fiquem à vontade, eu vou ver se eu consigo salvar isso aqui, pra deixar pra vocês, e aí a gente, eu devo nos próximos dias já publicar lá na página, vai estar no site do Indoor, e a gente vai organizar tudo direitinho, e aí eu coloco no Facebook pra vocês, deixo o link aqui também, e passo aqui, pra avisar pra vocês que vai ter tudo certinho, tá, mas vamos que vamos, vai ser massa, tô super animada com essa ideia, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de juntar um grupo bem legal, aqui, pessoalmente, e virtualmente também, tá, mas é isso turma, beijo enorme, a gente se vê em breve, quem sabe, no próximo live do Instagram, né, deixa eu descobrir como é que tá remido isso aqui, e aí,